A Paulinha disse aqui no Facebook assim, ó, Paulinha Alves, um beijo pra você, viu Paulinha? Eu casaria pelos dois, sem problema nenhum. Adorei, Paulinha. O que que foi, Fife? A Maria acabou de ligar do Columbo, um beijo, Maria. Diz que não casaria por nenhum, nem por amor, né, por dinheiro. Ô, Maria, tá aqui, garada. O que tá acontecendo? Casou muito nova, com 26 anos, que mais? E achou que era uma ilusão de um sonho e aquelas coisas todas e tal. Acabou quebrando a cara, não casa nem por amor, nem podia. Durei. Mas a Paulinha Alves, não, ela falou assim que ela casaria pelos dois, pelo amor e pelo dinheiro. Se juntar amor com dinheiro, fica bom demais a conta. Nossa, isso aí é perfeito, né, Lu? Já pensou? É a felicidade perfeita, né? É a felicidade perfeita. Mas eu acho que não pode ser um pré-requisito para o casamento, né? Senão, acho que não vai sustentar, né, por muito tempo. Aí, acho que acaba criando realmente aí coisas que a gente vê até relatados em jornais e tudo, coisas bem ruins, né? Eu acho que não dá para levar em consideração isso. Acho que pelo menos um companheirismo, uma amizade, algum tipo de sentimento precisa existir, né? É porque sem sentimento, acho que não rola, como diz. Acho que não dura também, né? Não, não dura. Nossa audiência está bombando em Portugal. Olha que chique, um beijo para todo mundo de Portugal. O pessoal assiste pela internet, a gente, é um máximo, né? A Irene Albano, de Portugal, ela colocou assim, ó, ainda não casei, mas só casaria por amor. Vivo em Portugal, meu namorado é português, e para eu ter nacionalidade portuguesa era simples. Bastava casar-me com ele. Olha que interessante. O que não pretendo fazer, ou seja, ela realmente, ela casa por amor mesmo. Ai, que legal. Que linda, parabéns. Que bonito, né? A Suzana ligou, disse que vale a pena casar por amor. Ela casou com 16? É isso, produção? Eu vi direito? Ela casou com 16 anos, eles não tinham nada. Ai, que legal. Hoje eles estão fazendo 26 anos de casado e melhorou muito de vida e o amor cresceu. Então, porque eu acho que daí eles têm afinidade. Eu acho que construíram juntos, né, Lu? Porque eu também agora, em abril, eu faço 20 anos de casar. Minha idade. Estou junto. É a mesma idade. Brincadeira, Natália. A gente veio e a Natália, a gente tem a mesma idade. Mas assim, são 25 anos juntos, não é? Tem que construir juntos. Construir família gostoso. Vocês acham que o amor, ele aparece com o tempo? Por exemplo, de repente, você pode até casar por dinheiro. Mas com o passar dos dias, a convivência, o relacionamento... Pode acontecer. O amor sim, eu acredito. Porque eu acho que até porque, principalmente, se eles tiverem essa afinidade, eu acho que isso acontece. Afinidade, carinho, respeito. Olha o Pedro, o Zelim, ele está bem profundo aqui. Você está profundo hoje, hein, Pedro? Ele escreveu assim, que adiantaria o dinheiro se não tiver o amor? Ai, que romântico. Que romântico. O que vocês acham? Ele é casado? Ele não falou? Não sei, o Pedro, escreve aí. Eu vou arrumar o casamento. Se não fosse, eu já arrumo o casamento agora aqui na TV. O que mais? A Tati Películas. Casaria por amor. Amando já não é fácil. Imagina por interesse. É complicado. É complicado o relacionamento. É complicado o dia a dia, né? Eu acho que de toda forma, né? De toda forma. Não é fácil casar. Eu acho que o casar é abrir mão de um lado, do outro, né? É um companheirismo aí. Uma hora, né? Um tem que abrir mão, outra hora o outro. Por essa convivência aí, né? Eu acho que ainda quando eles têm filhos, ainda se envolve mais, né? Deixa eu mandar um beijo aqui pra Fátima Carlos. Lá do Carlos Dias, do Colégio Carlos Dias. É só a Fátima? Ai, a Fátima do Colégio Carlos Dias. Eu estudei lá. Eu era criança. Ai, que gostoso. Beijo pra você, Fátima. Diz que sua casa é por amor. E o Cícero ligou, tem 27 anos de casado. Nossa, olha. Olha que legal. Ama demais a esposa e diz que a receita é confiança e amor. Dinheiro corre atrás. Olha que maravilha. Isso eu também acho. Dica de quem tá casado há 27 anos. Bastante tempo, não é? É bastante tempo. Por que vocês acham que as mulheres hoje, de acordo com o estudo que a gente viu, 65%, hoje procuram mais essa estabilidade financeira? Vocês acham que é algo cultural? Ou algo dos primórdios que a gente sempre procura? Alguém que possa nos proteger e por isso... Eu acho que por isso. Por proteção mesmo. Acho que hoje também não... Minha mãe fala muito isso, né? Antes era mais fácil você gerar uma renda, né? Construir. Mas eu acho que hoje tá mais difícil. Acho que as pessoas pensam mais nesse sentido. Não sei se entrariam de cabeça de qualquer forma. Acho que pela própria maturidade, né? Da mulher e ela não tá mais presa, aquelas condições culturais de tem que casar, tem que... Quantas hoje já decidiram não casar, né? Não casar. Não casar. Ou então os que casam, assim, mais pra viver junto, não pra ter filhos e constituir família, né? Qual seria... Mas se a pressão falar pra sociedade, eu casei, mas também não dura muito, né? É, também acho. Oi, Dimara, qual seria a sua conclusão dessa nossa conversa? Casar por amor, casar por dinheiro, nenhum dos dois ou tudo junto? Ai, casar por amor, mas se tiver os dois juntos é ótimo. Eu também concordo, é, Dimara. Por amor, mas se tiver os dois, nossa, eu concordo. Eu concordo. Porque ainda casar por amor, acho que ainda vale mais a pena do que... Vale mais a pena. Eu acho. Não sou contra que eles se casam pelo dinheiro. Olha, correr atrás do amor é muito mais difícil, principalmente o amor do outro pra você, né? Mas correr atrás do dinheiro, acho que ainda é mais fácil. Até o Edson aqui da equipe tá falando que é mais, é bom os dois ter dinheiro, porque se só um tiver dinheiro, aí o outro, né? Vai ficar lá. Então. Aí gera uma briga, né? Poxa, é só eu trabalho? Não, né? Então, as coisas. Então, acho que ele que tem que ter mais dinheiro. A gente poder ficar em casa sem fazer nada, né? Passeando no shopping, né? Esse tipo de papo aqui é pra ajudar você nas suas decisões, entendeu? É lógico, quem faz a sua vida é você, quem decide é você. A gente tenta, né, colocar aqui num prato só, né, numa balança o que pesaria mais, de repente, numa decisão. Então, obviamente, tem muita mulher casando apenas só por dinheiro, assim como tem homem também procurando mulheres com muito dinheiro pra se casar. Assim como também tem muita gente em busca de um sonho, de um amor delicioso pra viver a vida toda, que é lógico que isso existe. É lógico também que quando você está com o seu bolso cheio, a sua carteira cheia, sem preocupação no banco, você consegue viver com mais tranquilidade os prazeres que o amor pode te oferecer, como viagens, roupas, sapatos, coisas de mulher, não é verdade? Tudo isso. Então, casar por amor, eu acho que sempre é válido. É uma pessoa que você vai viver pro resto da sua vida. Se durante esse amor não tiver o dinheiro, né, que pode te proporcionar esses prazeres, corram juntos atrás desse sonho. Apenas casar por amor, na nossa opinião, apenas, apenas casar por dinheiro, só o dinheiro, não te fará feliz no futuro. Porque o dinheiro, ele pode não comprar felicidade, ele compra o sapato, ele compra a viagem, mas ele não compra o sentimento da felicidade plena. Então, case sim com alguém que você ame, com alguém que você admire, porque o amor e a admiração andam juntas. E você admirar uma pessoa apenas por dinheiro, talvez não seja o sucesso de uma relação duradoura, tá? Nossa, você foi filosófica. Fui, né? Benito. Obrigada, menina. Eu conversei com Natasha Bach e Edmar Alves. Obrigada, meninas. Obrigada, Lu. Eu que agradeço. Até o nosso próximo tema polêmico. Você pode dar seu palpite também, viu, gente? É só ligar aqui, mandar seu e-mail falando o que é que você quer ouvir da gente. Simples assim. Obrigada, tá?